E saber, como estou na verdade Apesar mesmo pela boca, pelo jeito pelo amor Por verdade Aos troncos de barbado, eu não vou aguentando Se ele não saber Essa paixão ardente, sempre que felizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levar Na canção da paixão E meu coração quer No meio do mar A vida é uma barra Bem essa não é Ela tem que saber Pois é a verdade Aceita um pedra com a ponta Mesmo sempre que a cor Mesmo por que tá aqui Aos troncos de barbado, eu não vou aguentar Bem essa não é Oh, razão Essa paixão ardente, sempre que felizmente Não dá pra esquecer Mas assim vou levar Na canção da paixão E meu coração quer No meio do mar A vida é uma barra Que é essa mulher Eu nunca sei Por que é essa mulher Não dá pra esquecer E a hora de morrer Você me grita E me deixou louco Como o céu se liga É uma tortura Com qualquer coisinha Você é uma saia Não vai nem morrer E não sai Eu estou fechando Se eu fosse você, não me engano, quem está mais bem? Desse jeito que o nosso amor está no meio, Não é mais um ex-praí, sem acabar. Se eu fosse você, não me engano, quem está mais bem? Com os empregos, perdida ou maracal, Se eu fosse eu, não me engano, quem é mais? Mas eu não me engano, você não me engano, quem está mais bem? Eu me engano e me engano, quem está mais bem? E o que eu digo é que eu não sei se vai Esse outro dia, que é demais já o seu bem Se lhe do lado, saiu de uma vez E o que eu não sou grande E o que eu não sou, que eu não sou Quem sabe também, aliás Desse jeito, o nosso amor está morrendo Todo mais um mês pra ele se acabar E o que eu não sou, que eu não sou Eu não sei de que eu não sei de que eu te amo Você pode ter um milhão de amores Mas o que eu não sou, que eu não vou te dar E o que eu não sou, que eu não sou